Saímos de outro ponto, saímos precisamente da cavalaria e estamos aqui no distrito de Pascual. Notamos também que o abandono toma de conta aqui do que seria esse ginásio. Digo, seria, porque na verdade as condições não estão nada boas. Nós vamos chamar a atenção das autoridades aqui do município de Pacajus para mostrarmos, né, porque lá na cavalaria, aquela quadra, a sustentação daquela quadra caiu, vindo ao chão, e por pouco, muito pouco, não se tornou uma tragédia, mesmo porque ali é de uma escola. Aqui é um ginásio, uma quadra coberta, chamam de ginásio poliesportivo, mas eu chamo de quadra coberta, porque aqui para ser um ginásio falta muito, muita coisa. Principalmente a questão, olha só, olha só a situação dessa cobertura, a cobertura dessa quadra. Sabemos que aqui é Secretaria de Esporte, para que alguma coisa seja feita, mesmo porque aqui para esse distrito, distrito de Pascual, essa quadra é de suma importância para a prática do esporte. Mas o abandono, o abandono toma de conta. Olha só, a gente observa ali, que mostra ali as ruínas, né, o ferrugem já tomando de conta dos pilastes. E a gente teme, falando francamente, sem querer fazer sensacionalismo, mas a gente nota e observa que a estrutura dessa quadra já requer um certo cuidado. Um cuidado mesmo, porque aqui, segundo informações, mesmo nessas condições, muitos jovens se encontram, se reúnem para praticar o esporte, porque esporte é vida, esporte é saúde. E alguma providência, nesse sentido, gente, tem que ser tomada. Tem que ser tomada no sentido de quê? Para que, para que, algum, alguma reforma, olha só os banheiros. O Fábio está mostrando ali agora, Fábio. Chega até aqui, a gente observa aqui os banheiros, os banheiros onde que, na verdade, estão todos eles abandonados. Abandonados, e a gente nota aqui, olha só. O completo abandono, que hoje toma de conta, aqui dessa quadra, que vários torneios, campeonatos já foram realizados, mas que hoje está assim, encontra-se assim. Cristiano Aguiar, secretário de Esporte, estamos aqui alertando e pedindo providências para que algo seja feito, uma reforma urgente, uma reforma para ontem. Olha só, a estrutura também corruída e tomada de conta que essa sustentação aqui já está totalmente comprometida pelo cupim. O cupim tomou de conta, está certo? E assim, é dessa forma que nós estamos relatando esse completo abandono da quadra coberta aqui do Distrito de Pascual. Fica aí o questionamento, fica aí a indagação. Por quê? Por que esse completo abandono aqui na quadra do Distrito de Pascual? São essas as informações que nós estamos querendo obter perante as autoridades do município de Pacajus. Aqui na pracinha do Distrito de Pascual, a situação não é diferente. Vocês observam que o completo abandono também. Aqui, olha, os moradores procuram colocar assim para secar o feijão. Até aí tudo bem. Mas olha só, falta a questão de você observar que aqui, nessa praça, era para ter um banco. Você pode observar até mesmo pelas imagens aqui. Mato toma de conta, não sabemos se a iluminação funciona. Mas que aqui, olha só, falta justamente o essencial para que os moradores possam ter um conforto ao frequentar, ao passear nessa pracinha. Estamos bem ao lado da capela do Distrito de Pascual. E aqui constatamos também que a situação não é diferente. é de completo abandono.